Quem nunca sorriu da desgraça alheia Quem nunca chorou de barriga cheia Eu sou Caxias de tantos carnavais Falam de mim, eu falo de paz Quem nunca sorriu da desgraça alheia Quem nunca chorou de barriga cheia Eu sou Caxias de tantos carnavais Falam de mim, eu falo de paz Tá errado, não importa quem errou O pecado e o pecador sempre estão do mesmo lado Tá errado, sei o som nem professor Se o espinho fere a flor, o amor é maculado Do jeitinho que pega essas bandas É mais fácil o mau caminho Pra jogar no tabuleiro na verdade dos feios Quando a razão desanda Vai ser que me desalinho Mesmo com o sinal vermelho Atire a primeira pedra Aquele que não erra Quem nunca se arrependeu do que fez Na vida todo mundo escurega Melhor se machucar só uma vez Atire a primeira pedra Aquele que não erra Quem nunca se arrependeu do que fez Na vida todo mundo escurega Melhor se machucar só uma vez Na rádio de garrafas pelo mar Nem tarrafa nem puxar Alimenta um pescador E a cisma E a cisma de atender o celular Pra curtir, compartilhar Zombar do perigo Largar o amigo Perder o pudor Quem aí tá podendo julgar Não consegue ouvir outra voz Cada um foi pensando em si Olha o que fizemos de nós Então pegue seu filho das mãos Educar é um desafio Se errei Peço perdão Relácia grande Quem nunca sorriu Da desgraça alheia Quem nunca chorou De barriga cheia Eu sou Caxias De tantos carnavales Falam de mim Falam de mim Eu falo de paz E aí? Quem nunca sorriu Da desgraça alheia Quem nunca chorou De barriga cheia Eu sou Caxias De tantos carnavales Falam de mim Eu falo de paz Da desgraça alheia Não importa Que erro Com o pecado O pecador Sempre estão do mesmo lado Da desgraça alheia Se o espírito é de a dor O amor é máculado Gentil Gentil Que esperar essas plantas É mais fácil O mau caminho Pra jogar no teu roeiro Na verdade Do espelho Quando a razão desanda Vai sem quem me desalinha O mesmo ponto se dá um vermelho Atire! Atire a primeira pedra Aquele que não erra Quem nunca Se arrependeu do que fez Na vida todo mundo Escorrega Melhor se machucar Só uma vez Atire! Atire a primeira pedra Aquele que não erra Quem nunca Se arrependeu do que fez Na vida todo mundo Escorrega Que não se machucar Só uma vez Capulho e de garrafas Pelo mar Nem tarrafa Nem pulsar Alimenta o pescador Cassis! Cassis pode atender No celular Pra curtir e compartilhar Os albados Perigo Largar o amigo Perder o mundo Vem aí pra poder nos julgar Não consegue ouvir outra voz Cada um vai pensando em si Olha o que fizemos Olha o que fizemos de nós Então pegue seu filho nas mãos Educar é um desafio Educar é um desafio Se reverso perpeço o perdão Renascimento é um dia Quem nunca sorriu Quem nunca sorriu Na desgraça alheia Quem nunca chorou De barriga cheia Eu sou Caxias Eu sou Caxias De tanto ser a voz Falam de mim Eu falo de paz Eu perdi Quem nunca sorriu Na desgraça alheia Quem nunca chorou De barriga cheia Eu sou Caxias De tanto ser a voz Falam de mim Eu falo de paz Na errada Minha bateria Mercado, mercador Sempre estou no mesmo lado Falam das tripas Falam das tripas Falam das tripas Estamos juntos meu cumprido Se o Espírito pela flor O amor é maculado E no gentil E no gentil Que libera nessas formas É mais fácil o caminho Vai jogar no teu reino Na verdade do chique Quando a razão de santa Vai sem mim e desanima O tempo bom se dá pra eu ver Atire Atire a primeira perda Aquele que não era Quem nunca se arrependeu O que fez Na vida do mundo Escreva Melhor se machucar só uma vez Atire Atire a primeira perda Aquele que não era Quem nunca se arrependeu O que fez Na vida do mundo Escreva Melhor se machucar só uma vez Eu sou meus presidentes de honra Jair Soares Leandro Soares E Elinho de Oliveira Assim vai atender o seu lar Caso de compartilhar Meu presidente Melhor se machucar só uma vez Perder o mundo Quem ainda podemos julgar Meu diretor de Zé Navarro Tiago Boteiro Para o povo é dançado em si Olha o que nos fizemos de nós Quem não perde seu filho nas mãos Meus carnavalescos Merda Marcia Marcia Me errei Peço perdão Queimar-se a grande Quem nunca soube aí Na desgraça alheia Quem nunca achou De barriga cheia Eu sou Caxias De tantos caramais Falam de mim Eu falo demais Quem nunca soube Na desgraça alheia Quem nunca achou De barriga cheia Eu sou Caxias De tantos caramais Falam de mim Eu falo demais Falam de mim Eu falo demais Falam de mim Eu falo demais Grande Rio Trinta anos de história E beleza Grande Rio